Ô Doguito, você vai ser o motorista do Uber hoje? Hã? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Precisamos definir o nome pro Doguito Hã? Fofito? Acho que é fofito, né? Olha a barriguita dele, ô gordito Ei, meu Deus do céu, hein, cara Tu é muito lindo, assim O Jack fica com ciúme Se o Jack fica com ciúme Olha esse Doguito, seus loucos na cabeça Olha esses Doguito Olha esses Doguito aqui Olha a cara do cidadão Jack Daniel, rapaziada Ele está enciumado Quer comer, Jack? Passear comigo? Eu posso te levar, Jack Se você voltar a ter uma amizade comigo Hã? Jack tá de mal de mim, rapaziada Olha lá, ó, falando, ó Meu Deus, cara E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus loucos na cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa Porém, galera, eu tô, de certa forma, preocupado, sabe? Eu tô aqui na casa dos meus pais Oi, mãe, tudo bom? Tudo bom? E eu vou almoçar aqui agora Porque eu vou fazer, galera Uma doideira hoje, né? O tempo tá de chuva Não sei se dá pra entender que tá chovendo Dá pra ver que tá molhado? É, o tempo tá chovendo pra caramba Hoje é um dia de chuva aqui em Londrina E dia de chuva As pessoas costumam pedir bastante Uber Através do aplicativo Seja pra ir a algum lugar Ou até mesmo pra passear E vocês sabem que, de vez em quando Eu pego o meu carro, né? Uso um aplicativo Aonde tá lá Que eu tô com um Nissan Versa, né? Que é o da minha conta E acabo saindo pra rua Fazendo corridas de Uber Porém, chega no momento Eu não tô de Versa Eu tô de Porsche Panameira Tô de Audi R8 De Corvette A maioria dos carros esportivos aí Que eu já tive Eu fiz um Uber Inclusive, recentemente Eu acabei de fazer um vídeo Com a Porsche Panameira Aonde eu fiz Uber, né? Por alguns momentos ali da tarde E teve uma passageira Que entrou no Uber Que parece que gostou bastante Dessa viagem Tipo, parece que ela gostou Muito Porque ela até queria que eu levasse ela Pra sair à noite Fazendo corridas Sabe, rapaziada? E ela me mandou Mensagem agora a pouco Pedindo outra corrida particular Vou mostrar aqui pra vocês Ou, deixa meu tênis aí Você quer comer meu tênis? Ei Do nada você brotou aí Comendo meu tênis Se liga aqui, ó No que foi que ela me mandou, rapaziada Oi, motorista, tudo bem? Não sei se você lembra de mim Essa semana eu fiz uma corrida com você Você veio de Porsche e tal Então, eu tô tentando chamar aqui Pelo aplicativo Mas, meu, não vem carro nenhum Eu preciso ir na casa da minha amiga Será que você não pode fazer Essa corrida pra mim e tal Paga até a mais, assim Se você vier de Porsche Aí o resto a gente entra em roda Vocês estão vendo, rapaziada? Tipo, mano Dia de chuva Realmente Os motoristas de aplicativo Acabam não aceitando as corridas E aí eu entrei na cruel dúvida aqui Eu aceito ou não aceito a corrida dela? E eu aceitei Falei, mano Eu vou fazer essa corrida pra ela Nesse momento aqui agora Eu vou sair de casa E tô indo Encontrar ela Pra levar ela No destino Aonde ela tá indo Eu não sei No que que vai dar isso aí Tô torcendo aí Pra não ser Alguma coisa Aonde eu me dê mal Agora, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou almoçar E aí, dog Você é um grude, hein? Olha esse dog, rapaziada E vamos lá Fazer a corridinha particular aí Pra passageira Vamos ver como que vai ser Vamos ver o que vai acontecer aí Nesse vídeo Vão acompanhando Deixa o like E se inscreve aí no canal, beleza? Partiu Almoçar aqui E partiu Pra nossa corrida particular de Uber Rapaziada Ó Ela acabou de mandar um áudio aqui pra mim Que eu tava meio perdido Onde que eu ia encontrar com ela Tá ligado? Se liga Eu tô saindo aqui do shopping Daí eu vou ficar te esperando aqui na frente Um pouquinho mais pra frente das motos Tá bom? O shopping Que ela Tá me esperando É um shopping Aqui no centro da cidade Né? E Cara Vou fazer essa corrida aí pra ela Né? Essa corrida particular aí E Seja o que Deus quiser Pelo menos o lugar de encontro É um lugar assim Bem tranquilo Né? Um lugar aí que É mais de boa Bem de boa, né? Tipo Não tem chance de eu ser sequestrado Aqui eu acho Agora Aonde ela tá indo Pelo que ela me falou É de boa também Então Tamo mais tranquilo aí Rapaziada Né? Ó Fazer o seguinte aqui Vou pegar aqui Vou ligar o motor, né? Uuuuh Que belezinha, hein? Ó Ó Que belezinha Chega a tremer o carro, mano Chega a tremer o carro, velho Não Shopping ali mais pra frente Eu tô aqui achando que é por aqui, mano Aqui não tá no aplicativo Tá na Tá na conversa, né? Então Tem que encontrá-la na raça Agora Ai, ai Agora E aí Onde que? Onde será que Ela tá parada aqui, mano? Vou parar aqui nesse Nesse negócio aqui Cadê ela, hein? Cadê ela? Cadê ela? Ah, tá ali, rapaziada Tá Pensou? Você pede um Uber Vem uma Porsche Panamera Uber, Uber Black chegando Ai, finalmente Tudo bom? Tudo bem? Beleza Achei que você não ia aparecer, hein? Tá atrasada? Ai Nem o Uber tá aceitando sua corrida hoje? Nem tá, meu Você acredita? É esse tempo de chuva, né? É mais concorrido o negócio, né? É verdade Ah, hoje eu tava mais tranquilo Hoje eu não tava trabalhando Uhum Aí Ah, você já tinha pedido pra Fazer uma corrida pra você, né? E eu É? Você me deixou no vácuo, né? Então, aqui eu fiquei pensando assim Se eu fazia ou não fazia corrida Na verdade eu fiquei meio Mas Por que que você ficou pensando? Ah Que era noite e tal, né? Aí Eu fiquei meio assim, sabe? Não é nada demais assim, tipo Ah, mas à noite Espero que você tenha conseguido ir pra onde você tava indo Quando você foi Ah, nem consegui Não conseguiu? Mas fiquei em casa mesmo Você não apareceu Ué, mas 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 Que 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 eu tô envolvido aí na história e o quê? Ah, não sei, né? Queria uma corrida diferente Ai, caramba Não, de hoje vai ser diferente De hoje, ó Eu vou fazer de brinde pra você Eu não vou nem te cobrar Ah, mentira Não, eu não vou nem cobrar Ah, então é isso Não vou cobrar Daria ali uns 10, 15 reais, eu acho, né? Mas eu não vou nem cobrar, eu acho Então tá bom Parece de cortesia A corrida Então, eu vou ali na casa da minha amiga Na verdade A gente vai dividir o apê agora Ah, que legal Isso aí é da hora, hein? É altas aventuras aí Morar com os amigos, né? É, verdade O problema é só quando As duas pessoas assim Não se dão bem Mas vocês se dão bem? Ah, a gente se dá bem sim Vocês se dão bem? Na verdade Ah, legal Não, menos mal, né? Porque tem pessoas que vão morar junto com um amigo Assim e tal E acaba E dá errado Acaba brigando, né? Acaba não se entendendo muito bem Verdade Um limpa demais Outro limpa menos Um paga mais Outro paga menos Aquele rolo, né? Tem que ter parceria Senão nem adianta Você se conhece faz tempo? Você é sua amiga? Ah, faz um tempo já Faz uns anos Aí eu vou lá conhecer Ver como ficou Porque eu deixei ela Pra organizar umas coisas lá pra mim E ver de como vai ser Você tem quantos anos mesmo? Eu tenho 23 É... Rafaela? Rafaela Rafaela 23 aninhos 23 E você tem quantos? Eu tenho 29 29 Ah, pertinho Hã? Pertinho Tá na idade É, uma idade boa Na idade boa E experiência Na idade vida Verdade E tudo mais Que legal de morar aqui, né? Do lado do shopping, não é? Ah, pertinho Eu gosto Pertinho do shopping Pertinho de várias coisas Pertinho do shopping Torezinho Cineminha É, então Bem do lado, né? Tudo de bom, né? Uhum Você me avisa ali A hora que for O prédio que você falou Que era ali na É, perto da Descendo a faculdade Esqueceu o nome da vinilha ali Eu lembrei onde que era Mas eu não sei Bom, quem é só É, você pode continuar aqui Posso continuar? É isso Vai reto, né? Isso Continua reto Beleza E é isso Vou ver lá Como vai ser O quarto Como tá Se você quiser também ir lá conhecer comigo Conhecer o quarto Conhecer o quarto com você? É, eu conheci o apartamento Nossa, que susto Pra você chegar mais rápido Não entendi o que você falou Você conheceu o apartamento comigo Ah Tá nervoso? Não É que eu falei Porra Não sei Eu tinha ficado nervoso Com a minha pergunta Não É que assim Não sei, sabe? Qual o prédio que é aqui? É o da esquerda ali Ah Vou ter que parar Eu vou dar a volta ali Tá bom Vou dar a volta Mas Sua amiga Não tá morando Junto com você? É Ela mora Mas cada uma tem o seu espaço Respeito Mas você já tá dormindo ali? Não Eu vou começar hoje Se você quiser, né? Pô, mas acho que ela não vai gostar muito, né? Tipo, o primeiro dia vai Ah, ela não tem que gostar Tipo assim Porque eu sou um estranho pra ela, né? Mas não é pra mim Ah Mas você não é estranho pra mim Eu sou motora, né? Sou motorista particular Basicamente já, né? Ah, mas Você tem noção que eu sou sou motorista particular? Pra mim é como se a gente já se conhecesse faz muito tempo Bateu A conexão bateu É, faz tempo? É Não sei não, hein, meu É complicado Porque que nem ali Tá cheio Ah, você nem tá trabalhando, né? Tá cheio de carro ali Não tem onde eu deixar Não, você pode deixar lá dentro Lá dentro? Sim, tem vaga Lá dentro aonde? No prédio Ah, no prédio? É Mas visitante, acho que não pode Pode sim Será? Lógico Eu falo que você é meu namorado Qualquer coisa É, louco Mas você já vai Você quer me assumir Ah, não necessariamente Mas se você quiser eu te assumo O louco Ah, mas eu acho que Não sei, meu Eu tenho que fazer umas coisas E eu não sei se Se dá muito certo Porque acho que Ah, para? Acho que tipo Se fosse mais à noite Assim É que agora É quatro horas Então Quatro horas E ela tá cedo ainda É, então tá O que você acha? Eu acho que assim Acho que agora Esse horário Acho que não dá Não, acho que dá É de bola Mas acho que dá para ser Uma outra hora Tranquilo, irmão Eu paro aqui É, pode ser ali Mais na frente Mais na frente? Tipo Eu fico feliz com o seu convite Sabe? Será? Fico mesmo Fico, com certeza Só que eu acho que tá Eu acho que tá Muito cedo Eu preciso fazer algumas coisas Ai, eu não acredito Aí Vai perder Essa oportunidade Tô te chamando Vamos subir comigo Então, meu Mas é que assim Eu tenho que fazer uns negócios Mas Quem sabe uma outra hora Eu venha aí E eu conheço daí Sua AP certinho Ah, uma AP Uma hora que Tiver com Poxa É quantos quartos ali? É só dois? É três Três? Tem um que a gente vai fazer Um escritório Esse é um escritório No terceiro Ah, legal, hein? Verdade, né? E aí? Ah, mas hoje eu acho que eu vou ter que passar a vez, hein? Vou ter que voltar pra casa, né? Que eu tenho que fazer algumas coisas Então tá bom Mas quem sabe, né? Tipo É, a gente se fala Aí a corrida aí fica de brinde, viu? Hoje é seu dia de sorte aí da corrida Tá bom, muito obrigada Você já me ajudou bastante Beleza? A gente se fala então Eu te mando mensagem Se você me responder Pode mandar Fica à vontade Então tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, rapaziada A menina querendo arrastar E aí pra dentro do AP, mano Chamando pra entrar dentro da cansa dela E eu com medo De um possível sequestro Coisa do tipo Moça, não me leva mal Mas aí você Cara, não sei, rapaziada O que vocês teriam feito No meu lugar ali? Você isentrava? Mano, eu não sei Porque, tipo Eu não conheço a menina, mano Vai saber Meu medo é chegar no lugar E ter sete caras lá E ser sequestrado E se esses sete caras Estão todos dentro do apartamento Esperando atrás da porta? Mano Será que eu perdi uma oportunidade, rapaziada? Será, mano? Bom Comenta aí o que vocês acham Comenta aí Deixa o like aí Ajuda a gente bastante Corridinha feita, né? Vamos ver o que que O que que rola aí Se ela me manda mensagem Ainda depois dessa Não quis entrar, né? Não sei Cara, tô me sentindo Aqui triste, velho Eu acho que eu devia ter aceitado, hein? Tinha até vaga Dentro do prédio pra mim, mano Rapaziada Que doideira, hein, mano? Ela ali Olha com o olhar sedutor, né? Olha de um jeito Não sei, mano Negócio louco, mano Doideira, tio Doideira, rapaziada Fiz um launch control Com ela ali na rua Chegou a travar O que eu tava falando Essa ela não esperava, né? Ai, caramba Gente Vou fazer o seguinte Eu vou voltar pra casa Né? Que eu realmente Eu tenho algumas coisas Pra fazer Algumas coisas relacionadas Ao canal Ao meu Instagram E bom É isso Eu vou encerrar por aqui Se ela voltar Entrar em contato Eu mostro pra vocês Eu aviso vocês Vocês vão acompanhando aí Beleza? Bom Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau